A fase do timão no paulista não é nada boa e parte da fiel já esgotou a paciência com o treinador. Duílio, no entanto, garantiu a permanência do comandante. O presidente, que participou do programa Arena SBT nesta última segunda, 19, não ficou em cima do muro. Estou diariamente acompanhando o trabalho e por isso acredito. Temos apenas uma derrota na temporada, com jogos a cada dois dias e sem repetir o time. Uma boa temporada em números, mas não em desempenho. Precisamos de paciência, pontuou Duílio. O mandatário do timão também citou Renato, ex-grêmio. O técnico foi demitido nesta última semana e teve seu nome cogitado do Corinthians. Duílio descartou esta possibilidade e usou a pandemia de exemplo. Hoje não existe essa possibilidade. Pandemia, jogos a cada dois dias, surto de Covid. Ainda acredito no trabalho de Wagner Mancini. Vamos ter um time muito melhor que temos hoje e vamos brigar por títulos. A gente tem falado há muito tempo, o Corinthians tem que se transformar administrativamente, mexer nessa parte, para que a gente organize a casa. Finalizou o presidente. Por fim, Duílio usou os títulos BR de 2015 e 2017 para colocar o timão na briga por grandes conquistas na temporada. Vocês já viam o Corinthians ser campeão com investimento baixo, elenco não tão caro. Lógico que o caminho é mais difícil, mas o Corinthians sempre se superou em meio às dificuldades. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma